Hoje é só baile ruim, a Mandela Marconi no 12 ela vai sentar Só copo no alto, só tapa no vento, arranca essa placa, senão vai molhar Mochila nas costas, radinho no bolso, oitão tá mocado, nem vou explanar Se algum vi na bota, leva na cidade, se é rouco, um pinote, fio de pe... Se quer lo que hago con la boca 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 Pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa, que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina, quieren verme mal Donde está la sexy soltera Abusada No se vale el empate, esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Ah, Jakarta, Abu Dhabi Buenos Aires, New York Uh, 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 uh Jaipu Cairo Tóquio Yo dejando I'm already known What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Loneliness It's just something that I will live through And I just cannot do My heart is devastated for you My heart is devastated for you My heart is devastated for you And I just can't do E o 14 se está acercando e me ahorra o regalo Não estou contigo, é o mais bello Como? O mesmo que eu faço com ela E ela não é tu, ela te vendia o sonho Dizem que não tem duende quando está contigo É o mais bello O mesmo que eu faço com ela E nos ponemos chile, eu nos prendo Eu sou calentura pura, de ponsa terrestre Quando te volvo a ver, que vou amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tu não podes mentirme Comenza montoné e se me calienta o pico Vamos encapsulados para a ciento e pico Dame má pa pica perro que yo lo pico E pa las mujeres bien chorres es bien rapidito E le hago que mueva cintura La carrera de la cadera pa mi Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo para el trabajo Soltale este baby y yo te relajo Se pone bella ¡Gilbala! Conocí a uma senhora na cidade de Monterrey De minha frente Mami, que é o que te passa? Te sinto meio aburrida Atívate Que aqui estamos, loco, to, to, to Que aqui estamos, loco, to, to, to Que aqui estamos, loco, to, 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 to E me paga o passo, passo, passo Levanta a mão Baby, me gostaria Comerte o dia completo Todo o que eu te haria Se o reloj não tira mais tempo Baby, é que tu eres minha Vamos para Singapur Ven, mami, chula, que te guardo um tour El tanque, sempre eu o tenho full Full, full, vámonos para o tour Singapur, mami, in the pool Quédate se te doy um pool Nos animos e a cartera não está full Como reto, le pongo a ver o céu azul Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá No, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.